A Trox parecia que não tava nas suas escolhas, porque no primeiro dia você baniu, aí contra a DFM também você deixou passar, e ontem você quis counterar. Cara, eu até falei que, mano, acho que você não vai jogar não, mas você jogou, o que aconteceu pra você escolher ali agora no penúltimo jogo, talvez, da fase de grupos, cara? Cara, basicamente o A Trox é um campeão que é o melhor blind do top de agora, que não tem uma resposta muito clara, por exemplo, ele tentou a Fiora e eu consegui lidar muito bem com ela, acho que eu consegui abrir CS e tudo, então fica bem difícil pra eles lutarem também, por conta da Fiora, e eu, particularmente, eu conseguia jogar contra os Atrox, tanto que eu joguei contra os Atrox, joguei contra dois, se eu não me engano, e eu amassei eles na lane completamente, e a gente não achava que era um campeão tão forte, só que contra eles, e também ontem contra o Impact, eu devia ter pego o A Trox mesmo, porque eu acho que eles não têm respostas claras, a Fnatic deixou isso bem claro, que eles davam um first pick todos os jogos e baniram no Redside, então eu falei, cara, se eles deixarem aberto, a gente pega, eles vão achar que eu não jogo, porque a gente não pegou nenhum jogo, a gente ignorou, se a gente pega a first pick, eu sei que eles não vão ter resposta, então acho que a gente conseguiu ler muito bem com o que eles iam fazer, o plano deles, e a gente conseguiu executar bem.